O DJ TK é um cara sem limite É um cara sem limite É um cara sem limite Vamos lá, primeiro passinho Primeiro passinho que eu vou assinar o circuito É pique mais esse mesmo quando tá ali na música Ainda não tá na batida, tá ligado? Esse esse corpo é maluco E aí funk dos fluxo Não sou uma brava Usa, abusa Faz o que quiser Aspiram aqui do baile e gosta de fuder e pé Rapaz, habez, gosta de fuder e pé Aspiram aqui do baile e gosta de fuder e pé Vamos lá, primeiro passinho Primeiro bateu que eu vou assinar o circuito É porque o mais tem se mexe quando tá ali na música Ainda não tá na batida, tá ligado? Esse corpo é maluco E aí, fã aqui dos fluxo Eu sou a braba Tenta na, senta 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 na senta na, 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 senta na Aspirai aqui do baile, gostar de futei Vai usar, abusar, já faz o que quiser Aspirai aqui do baile, gostar de futei Aspirai aqui do baile, gostar de futei Aspirai aqui do baile, gostar de futei